DJ Mandrake, 100% original E aí DJ no APJ, sem graça, sem gracinha porra Op pro amor, celular moda avião Op pro amor, celular moda avião Toca o Mandelão, que nasce o que empurradão 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 Desce e vai no movimento, sobe e vai no movimento Desce e vai no movimento, sobe e vai no movimento Vai rebolando a bunda no talento Vai rebolando a bunda no talento Vai rebolando a bunda no talento Desce e vai no movimento, sobe e vai no movimento Desce e vai no movimento, no movimento Desce e vai no movimento, sobe e vai no movimento Desce e vai no movimento, sobe e vai no movimento DJ Mandrake, 100% original E aí DJ Luapj, sem graça, sem gracinha porra Op pro amor, celular moda vi Op pro amor, celular moda avião Toca o mandelão, que machuca empurradão Toca o mandelão, que machuca dentro do chão Toca o mandelão, que machuca empurradão Toca o mandelão, que machuca dentro do chão Toca o mandelão, que machuca empurradão Toca o mandelão, que machuca dentro do chão Desce e vai no movimento, sobe e vai no movimento Desce e vai no movimento, sobe e vai no movimento Vai rebolando a puta no talento E rebolando a puta no talento Desce e vai no movimento Toca o mandelão, que machuca dentro do chão Desce e vai no movimento Toca o mandelão, que machuca dentro do chão Desce e vai no movimento